Fala pessoal, tudo bom? Aqui o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, hoje vamos falar de um filme muito bom, que já é sequência dele, né? Mas antes de tudo, já se inscreve no meu canal, apertando se inscrever se não é inscrito, deixa o like apertando no joinha e compartilha para os amigos se gostarem do seu meu vídeo e também se puder, deixa o comentário aqui embaixo dizendo o que achou do meu vídeo, tá bom? É muito bom. Hoje vamos falar do filme Táticas do Amor 2, isso mesmo. A produção turca chega na sua sequência mais do que aguardada, com as surpresas e muito romance. Para quem gosta de romance, uma comédia romântica, um drama, com certeza vai gostar do Táticas do Amor 2 e quem não assistiu Táticas do Amor 1, assista, que vale a pena para você ter essa sequência também, tá? O filme Táticas do Amor foi um grande sucesso na plataforma da Netflix. Conseguiu chegar ao top 10 das produções mais assistidas do mundo ainda em sua estreia em 2022. Um ano se passou e a sequência do filme chega nesta sexta-feira, trazendo um enredo tão promissor quanto o primeiro e prometendo conquistar corações. Pensando nisso, eu fiz uma lista de alguns motivos para você assistir esse filme. Vai que você gosta e se você gostar, deixa o comentário aqui e aperte o like, tá? É muito importante você apertar o like e o joinha para me ajudar. Táticas do Amor 2 conta com a história de Asli, uma blogueira de moda. E Keren, um executivo de sucesso. Os dois não acreditam no amor verdadeiro. A Asli acha que o casamento é só uma farsa para tomar dinheiro das pessoas. E Keren concorda com ela. Com isso, o protagonista se sente desafiado pelo namorado e resolve convencê-lo a fazer o pedido de matrimônio. A trama aposta em comédia, romance e drama, a fim de conseguir o sucesso do primeiro filme. Sim, a química dos atores Demet, Osdemir e Zuruku é perfeita e praticamente explode em cenas. Sim, o primeiro filme tem bastante cenas quentes e o segundo promete ter muito mais. Coisas que não se vê em produções turcas com frequência. Visto que nas novelas transmitidas pelos canais públicos do país não se pode haver cenas tão explícitas assim. Por uma questão cultural e religiosa. Na Netflix, mesmo que as produções sejam mais livres pois se tratar de uma plataforma mais independente, ainda não são muitos explícitas. No entanto, já são bem mais quentes do que estamos acostumados em ver nas tramas turcas e nesses tipos de cenas que a química deles se sobressai. Levando o público a torcer para que o casal de protagonistas se acertem realmente e se casem no final. Todo mundo torce para isso. E um dos motivos aqui para você assistir esse filme também é essa atriz aqui, Demet, Osdemir. Não tem jeito. Se tem Demet, tem sucesso. A atriz é figurante carimbada em diversas tramas turcas. E uma das atrizes mais queridas do país. Sendo um dos rostos mais conhecidos atualmente por atuar em comédias românticas da região. Ela já esteve presente no elenco em produções como Henrique Cus e vários outros. Então é um bom motivo. E também tem a trama leve e divertida. Esse filme é bem leve e divertido. O tempo passa rápido e você nem vê. Esse, com certeza, não é um filme em que é preciso pensar muito. A trama em um romance fofo e levinho para passar o tempo sem muitas pretensões. É a típica comédia romântica com um adicional turco de qualidade que apenas quem gosta de produções do país sabe como é. O romance desenvolve o primeiro filme de uma forma descontraída. Aos poucos, é bem leve. No segundo, isso não será diferente visto que teremos mais desafios sendo propostos e mais um jogo de conquista feito por Asli. O que promete cenas bem divertidas uma guerrinha bem interessante entre eles e muito romance para aquecer nossos corações. Agora vamos ver um outro motivo muito bom que é a disputa entre os protagonistas. Por mais que negamos, essa fórmula nunca morre é super divertido assistir uma disputa assim. Ainda mais quando na briga existe um casalzinho doido para ficar junto de vez. Aqui Asli monta um time de suas amigas para conversar Keren a pedi-la em casamento. Até envolve um bebê emprestado que aparece no meio de tudo. O filme promete ser muito engraçado com essa proposta de rixa de joguinhos divertidos entre eles. E aí, você ficou interessado? Gostou do Táticas do Amor 2? Gostou do meu vídeo? Então vá lá na Netflix e assista. Lembrando, se você não é inscrito no meu canal, aperte se inscrever aqui, por favor, é muito importante se inscrever, é muito importante apertar o joinha no like para ajudar, tá bom? E também vou deixar uma playlist com séries, filmes e vídeos do momento para vocês. Todos os vídeos do momento, se tiver uma notícia do momento, séries do momento, filmes do momento, vocês clicam nessa playlist que eu vou deixar aqui na descrição, escrito o nome dela, vídeos do momento, vocês vão ver vários filmes, várias séries. E se vocês se interessarem por alguma delas, vocês vão poder ir lá na Netflix, porque eu falo detalhadamente o que vai passar nessa série, como será essa série, se ela é de ação, se ela é de romance. E se você se identifica com a série, você vai lá e assiste, tá bom? Muito obrigado, aqui no canal Sobretudo, até o próximo vídeo.